A série também recebeu críticas positivas de organizações que apoiam a conscientização e a prevenção da saúde mental, como a Mental Health America, por sua abordagem cuidadosa e informativa em relação aos distúrbios de personalidade durante a produção da série. Tony Colletti teve que interpretar vários personagens diferentes, para representar as diferentes personalidades de Tara, exigindo uma grande habilidade de atuação à série. Foi indicada a vários prêmios, incluindo o Emí de Melhor Série Dramática e o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série Dramática para Tony Colletti. A segunda temporada de Tratamento de Choque inclui uma cena em que Tara tem um sonho erótico com Alice, uma de suas personalidades alternativas, que gerou alguma controvérsia entre os espectadores e críticos.